Fala aí sobre o evento, tudo tranquilo? Costumo falar que Ark tem o doce dom de nos ensinar um pouco mais a cada dia que jogamos e que sempre temos algo novo a aprender e ver, principalmente ver. Pois hoje iremos listar 6 criaturas que existem no Ark que você provavelmente não sabia que existia ou sabia que existia, mas nunca viu. E só pra lembrar que não vale animais de evento ou que não spawnam mais, como é o caso das criaturas esqueleto, do evento dos dias das bruxas ou os perus do evento do dia de ação de graças. Começando com o Eurypter Ridge, ou como eu costumo chamá-lo, o escorpião marinho. É uma criatura que se move silenciosamente no fundo do mar e pode pegar você desprevenido quando está coletando pérolas e petróleo nas regiões próximas a corais. E aí caso você tome uma picada dele, cara, é um abraço meu jovem, pois ele vai fazer você desmaiar e aí já era né, tu morreu afogado antes mesmo que ele te devore. O próximo é o Urso Polar. Ah Will, mas você está falando do urso spawnar com as cores brancas? Não, não, não meu jovem, não estou falando disso não. O Urso Polar é uma variação oficial do urso, do Dairy Bear, e existe no ar que spawna normalmente. Ele spawna nas montanhas mais frias do Ragnarok, na caverna de gelo do The Island e nas cavernas de gelo do Extinction. Além, é claro, que não pode ser domesticado, mas a sem dúvida é uma criatura incrível e muito poderosa. A Tussoteu de Zalfa é uma criatura que acho que todos nós conhecemos, mas poucos tiveram a sorte, ou melhor dizendo o azar, de encontrá-la no fundo dos oceanos. Ela tem um spawn muito mais raro do que a Tussoteu descomum, e é muito maior, e também é coberta pela aura vermelha dos alfas. Só temos que tomar cuidado para ela não pegar você com os seus tentáculos e soltá-lo literalmente fora do mapa, diretamente para o limbo limboso do réu atômico pantanoso. Meu Deus do céu, falei igualzinhos é graça agora, cara. A próxima criatura é o Abominável Homem das Neves, ou simplesmente o Yeti. Ele pode ser encontrado nas cavernas de neve no The Island, The Center e Extinction. Ele é uma variação muitas vezes mais poderosa do que os Gigantoptecos, e são também indomáveis. E se você pensa em combater um, é aconselhável que você use todo o armamento que você puder, todo o fogo disponível, pois essa criatura realmente pode ser um grande desafio para você, pois além da força, podem spawnar em níveis altíssimos, algo em torno da casa do nível 250 até nível 350. Cara, imagina só, é muito poderoso isso. E as Wyverns? Provavelmente você já viu as Wyverns de fogo, gelo, elétrica e venenoso. Mas você já viu a Wyvern da floresta? Não? Pois é, isso porque ela é um Minion que spawna juntamente com o Titã da floresta, e que spawna apenas na cor vermelho brilhante. Inclusive lembra muito uma Wyvern flamejante, mas com a diferença de serem incrivelmente menores do que todas as Wyverns vistas até agora. Quando o Titã da floresta é derrotado, elas também são derrotadas automaticamente. E por último, uma criatura que nem eu sabia de existência até esse vídeo. O Rubble Golem, uma variante menor do Golem que habita as cavernas do Scorched Earth e do Extinction. E é claro que não é domesticável, mas mesmo assim detém as mesmas habilidades do Golem de se camuflar como pedra. Além de poder ser atingido com flechas de metal. Como menção honrosa, Quero citar aqui a Fênix, que também é bem difícil de se ver. Inclusive eu só vi ela uma vez na vida. E a Lidzik Alpha, que é praticamente a Moby Dick. E dizem que é o animal mais raro do jogo, mas eu vou te contar que já achei ela com uma certa facilidade. Então esse lance, esse papo dela ser o animal mais raro do jogo, sei lá, tô começando a achar que é meio furada. E você, já encontrou um Rubble Golem? Qual criatura você acha que é bem difícil de se ver ou que você nunca viu de fato? Deixe nos comentários se você não sabia da existência de um destes animais. Ou que sabia, mas nunca viu. Um grande abraço, deixe o like e compartilhe, pois a qualquer momento eu posso voltar com mais um vídeo de Arco Survival Evolved. E que a força esteja com você sempre!